Os dois primeiros fins de semana de outubro foram dedicados ao 3º Festival do Cordeiro à Moda de Monção. Pela Praça de Oladeu foram várias as pessoas que passaram para degustar a iguaria. O que é que está a achar deste cordeiro? O cordeiro este é um prato típico aqui da nossa terra, que é uma coisa muito boa. A famosa foda de Monção é muito bom, é um prato muito bom. Chama gente, chama espanhóis e gente de todo o lado o que é bom para a Monção. O Cordeiro à Moda de Monção, também conhecido como foda à Monção, é um prato típico daquela região e está já em processo final de certificação. Vejo a restauração a trabalhar bem, vejo as cafetarias também a trabalhar bem, ou seja, vejo pessoas em Monção e isso agrada-me. Agrada-me a continuar, a melhorar e acima de tudo a ter uma postura de nunca satisfação e de acomodação. O Festival do Cordeiro à Moda de Monção é mais uma aposta do município na defesa e valorização da gastronomia tradicional. No total, aderiram à iniciativa 21 restaurantes.